Pra você ver, hein? No programa 307, o Mestre Caveira esteve aqui com a gente. Depois, acho que no 332, a Avnash estava aqui com a gente. E, Felipão, é uma honra, é um prazer receber os dois novamente aqui pela quarta vez, se eu não me engano. Sim, quarta. E de pensar que lá atrás, o nosso amigo Elidio, que veio aqui, né? Conhecido, né? Verdade, Elidio. E toda vez pedia, vocês têm que levar essa dupla, essa dupla é foda, não sei o quê. E a gente tava, eu particularmente, eu não conhecia nada desse meio. E eu falei, mano, quem são esses dois? E eu tive o prazer de receber primeiramente o Mestre Caveira e depois a Cris aqui. E eu vi o que o pessoal fala, o que o pessoal elogia de perto, que é isso mesmo. Pô, que bom. E seja bem-vindo novamente vocês dois aqui no podcast. Oi, é um prazer. Pessoal do Templo Avnash, palmas pro Templo Avnash. Gente, o que dizer, pô? Programa 500. É história. Assim, é... Parabéns mesmo pra vocês, primeira coisa. Porque não é... Primeiro que, assim, pra falar de espiritualidade, quimbanda, satanismo, luciferianismo e tantas coisas que vocês já passaram aqui na mesa, ninguém dava abertura pra isso. Até porque vem porrada. Vem. Vocês sabem disso. E a gente também. Até que não vem tanto, não. Não muito. É, não, é, tô falando assim, não vem muito, não. Vem assim, ó. Tem um outro idiota, assim, tipo, no máximo. Mas, assim, eu até esperava que, no início, eu falei, nossa, vai ser foda. Mas, mano, me surpreendeu. Talvez agora, então, o povo tá começando realmente a querer entender, né? Sim. Então, assim, já não tá tendo tanta treta, né? Sei lá, de repente, uns anos atrás não seria assim, né? Mas de energia vem bastante porrada, sim. Ah, assim. Ah, energeticamente, com certeza. Isso aí é um feito, porra, super de vocês. Meus parabéns pra vocês todos que fazem o podcast. Pra todos, pra todos, pra todos. E também, a gente agradece demais a vocês. E algo que, assim, a gente precisa dizer. Existe o Templo Avinash antes do podcast. Existe o Templo Avinash após o podcast. Após o podcast. As pessoas que tinham receio da Kimbanda, as pessoas que tinham receio, não entendiam o que era Lúcifer e tudo mais, a maioria das pessoas que depois do podcast nos conheceram, elas vêm sempre no atendimento falando não, porque eu conheci vocês no podcast. É muita gente. É muita gente que a gente não alcançava antes. Porque justamente é uma bolha que não se deixa abrir. Era. Tanto que, assim, o normal pra um ocultista é, no máximo, você ter uns 10 mil seguidores. Isso é muita coisa, até, pra um ocultista. Você ter um sitezinho qualquer, porque não tem tanta procura, sim. A pessoa vai pra umbanda, então, normalmente, vai pra um candomblé. O ocultismo mesmo, ninguém fala nem que tá indo. É uma coisa muito, né? Oculta. Oculta, né? E aí, vocês abrem, de repente, um... Vem um ocultista falar quatro horas aqui. Coisas que todo mundo queria saber. Sempre. Sim, mas fica alicioso de querer perguntar. É, claro que nós temos segredos mesmo, né? De fundamentos. Mas, assim, fora os segredos, aquilo que dá pra gente falar, já foi tanta coisa. Nós e todos os outros que viemos aqui. Que, assim, cara, vocês fizeram, estão fazendo um trabalho divisor de águas pra todo o ocultismo brasileiro. Vocês não têm noção. A gente, com atendimento lá... Não tem. Antes do podcast, bota aí, a gente não tinha toda uma estrutura de atendimento que nós temos hoje, por causa do podcast. Hoje nós temos uma equipe de atendimento que eles gerenciam. Então, assim, é gente pra cacete pra atender. Telegram, hoje em dia, são o quê? Umas 500 pessoas pra atender? Né? Uma média de 500 pessoas por dia. Claro. Mas, o site, o chat do site, que também... Assim, a gente teve que colocar o chat no site porque a gente não usa mais o WhatsApp devido à questão que o Telegram, pra nós, é muito mais seguro que o WhatsApp. Sim, vocês tiveram problema. A gente, é, derrubaram o nosso WhatsApp no ano passado, né? Que já foi arquitetado. Aí, a gente já deveria ter se ligado lá. Ali já estava começando toda uma arquitetura. De ataque. De ataque, entendeu? 151 DDDs, ao mesmo tempo, denunciando o nosso WhatsApp. Isso foi arquitetado. Isso, agosto, né? Foi agosto, ano passado. Tá. Mas a gente já tinha um Telegram ali, já sabendo que poderia acontecer isso. Do podcast pra cá, antes o nosso atendimento, que a gente achava muita coisa, que já não dávamos conta, eu e Kaique, sempre ali, cento e poucas pessoas por dia, que já é muita coisa, claro. Ah, caralho. E 400 e pouco, 500 e pouco, 300 e pouco. Domingo, que a gente acha que ninguém vai falar nada, o mundo quieto dentro de casa. Domingo. É a hora que o pessoal aparece mesmo. É o tempo inteiro. Pô, você tem noção? Pra você ter noção, eu recebo todo dia uma mensagem nova. Todo dia. Eu queria fazer um Páquinto. Eu queria fazer não sei o que e tal. Achando que eu, eu falo, não sou. Mas que programa que você viu? Ah, eu vi programa, vamos supor, vai. Eu vi programa com a Mestra Vinache. É daí, né? Não. O contato dela é esse. Sim. Ah, eu vi programa com o Balido. O contato do templo dele é esse. É. Às vezes, entra em contato lá, buscando outro ocultista que veio aqui. Aham. É normal. Direto. Aí, já, o Balido já aconteceu, né? Não, mas eu queria falar com o Tata Balido. Então, não é que não. Bom, você vai ter que ver aí, porque eu também não sei qual é o número dele. Pra mim, semana passada, uma moça adicionou no Instagram e ela me chamou no WhatsApp. Ela é só daqui não sei de onde e tal, aqui do Sul. Semana passada. E eu preciso falar com a Vinache, não sei o que. Você não tem o contato dela? Aí, eu falei, ó, tem esse contato aqui, ó, o Telegram, né? Não é o WhatsApp. Você entra pelo Telegram, né? Expliquei pra ela. Ela falou, nossa, eu fico muito agradecido. Eu fico mal agradecido por eu ter o contato da Cata. Sim. Pô, eu fico impressionado que a pessoa assiste o programa inteiro. Eu tenho esse número decorado. Decorou certo, hein? É. 6782-5911. Eu tenho decorado esse número. O pessoal vê a gente falando. Qual que é o telefone da Vinache? É bem isso mesmo. As pessoas entram em contato pensando que eu estou lá. Mas é toda uma equipe de atendimento hoje em dia, né? Sim, óbvio. Então, assim, hoje existe realmente o tempo da Vinache após o podcast, cara. Então, pra gente estar aqui no programa 500, pra gente também é uma honra estar aqui, tá? Vocês são fodas pra caralho. Porra, obrigado demais. Vocês têm como crescer muito mais ainda. E, lógico, pra todo crescimento sempre vai existir um caosinho sendo instalado pra depois crescer. Isso é normal. É dor do crescimento. É desde a criação do mundo. É. Agora, eu vi em fevereiro de ano passado que foi o episódio 307. Porque você disse que eu estava sem voz. Eu estava sem voz. Aí, não, porque eu estou sem voz e tal, então deixa que eu vou lá. Primeira experiência com o podcast. Primeiro que eu tenho que colocar aqui. A forma como aquilo aconteceu, tão natural, tão espontânea. E que em 10 minutos eu me senti com muita vontade aqui. E podendo falar o que eu poderia falar naquele momento, né? E tentando desbordar do que eu não poderia falar, porque é o autismo. Mas, mais pra poder falar da história, que eu acho que era interessante naquele momento. Depois ela veio, falou da história pessoal dela. Eu dei uma pincelada muito leve na história dela, que ela deixa pra ela contar. E, desde aquele episódio, a nossa vida mudou completamente em relatório. A gente está morando em São Paulo, né? Em São Paulo. Entendeu? Já trouxe a pessoazinha. Outra coisa. De outros estados pra cá. E o mais interessante nisso tudo. Naquele episódio, eu soltei o meu contato pessoal. Vocês lembram disso? Sem querer. E até o mês passado, eu ainda tinha esse número. A média de contatos que eu recebo, no particular, era de 50 a 60 por dia. Mas o interessante não é isso. São pessoas dando depoimentos. De que, olha, através do seu podcast, da Mestre Odinache, eu identifiquei com a sua trajetória. Eu mudei muito a minha vida. Você falou isso, falou aquilo. E isso, pra nós, além da parte magística, digamos assim, a satisfação de saber que você está ajudando pessoas. Exatamente. Dentro de um tema que até então era tão obscuro. Falar de quimbanda, de luciferianismo, de ocultismo. Então, 500 episódios, vocês estão mais do que de parabéns. Vocês são a referência nesse tema hoje. Eu digo isso. A gente acompanha aí. Sempre que eu posso, eu estou acompanhando aqui os convidados. Eu vejo você sempre mandando a aula. Sempre que eu falo com eles. Eu acabei de chegar, estou indo lá porque os meninos estão ao vivo com o fulano, o beltrano. Eu acho interessante assistir todos os convidados, pra gente ter como falar, discordar, debater. Uma visão diferente. Eu acho que, dentro do respeito, cada um tem suas ideias, dentro das suas vertentes, tem seus fundamentos. E procurar aprender cada dia mais. E vocês estão proporcionando isso, não só pra nós, que somos dirigentes de templos e os outros também, como pra população, o povo, de forma geral, gente do Brasil, gente de fora que está assistindo vocês. Muita gente de fora assistindo. Entendeu? Então, vocês estão de parabéns. 500 que venham, mais 500, mais 500, mais 500. Obrigado aos dois aí pela... E vocês são foda mesmo. Toda equipe. E vocês estão de parabéns.